Música Hoje o vídeo é um pouco diferente, partindo para Londres E aí, está ansioso? Imagina, tudo tranquilo Uma terceira crise Bora, rapaziada Vamos patinar no gelo Vamos tomar uma pint no pub Mas o mais interessante é o valor que a gente pagou Quanto que a gente pagou nessa passagem? Saindo de Dublin e indo para Londres? Deu R$18,90, ida e volta R$18,90 Muito barato, né? Como você ia fazer isso no Brasil? Imagina, sair do Brasil Para viajar no Brasil mesmo para outra cidade Sair de São Paulo e ir para outra cidade Caríssimo Aqui a gente está indo para outro país Olha a diferença A gente gastou mais de taxi do que de passagem É, gastamos mais de taxi E para fumar também É, gastamos mais de taxi 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 Agora começou a brincadeira, rapaziada Pegamos uma brejinha aqui Diretamente de Londres Bora, mais um videozão aí para o canal Olha que top, rapaziada Olha o Visu Ali está a roda gigante Barzinho Está frio? Está com frio? Puta! Quantos graus? Está menos um, né? Eu acho Menos um Menos um, eu acho aqui Está... Sensação térmica de menos dois e dois graus E aí, estão preparados? A cerveja está congelando Está congelando a cervejinha Boa, rapaziada Aí, ó Diretamente de Londres Olha o tanto de oportunidade que tem Morando aqui na Europa Você viu, né? A gente saiu de Dublin Gastou apenas dezoito euros Para estar curtindo aqui agora esse rolezão A gente vai passar o dia aqui Nosso objetivo é passar o dia Depois mais da noite curtir uma baladinha E amanhã de manhã a gente está de volta Então, olha Todo mundo com bebidas Boa! Cheers! Aeeeeeee Aê, dá um salve! Salve, salve, galera! Diretamente de Londres, agora a escada da Livre tá diferente, a escada tá livre! Tchau, tchau! 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 Tchau! uma colega gay ali, pode ser que a gente encontre uma coisa legal, pra mim, né, gente? É, pra você, mas também a gente pode curtir, não tem problema não, sem preconceitos aqui. É, cada um joga num time, mas a gente curte tudo junto. Não, Gabriel, vai ter que cortar isso aí, mas não é isso. Por quê? Ah, você falou não pode ser falado. É, mas aqui a estrada é livre, aqui a estrada é livre, aqui a gente pode falar tudo, aqui tá legalizado tudo. Olha como que é diferente aqui, rapaziada. Olha o tamanho desses prédios, ó, bem diferente de Dublin, Dublin não tem esses prédios grandes, lembra muito São Paulo, né, essa área aqui, ó, os prédios, tudo comercial. Que da hora. Top, rapaziada, a noite aqui deve ser bem movimentado, né. Agora a gente vai pra um dos lugares mais famosos. A gente vai ver a casa da M-Line House, onde ela costumava tocar, onde ela morava, onde ela ficava loucona. E aqui o ônibus a gente pode passar com o TAP do celular, né, ou cartão, lá em Dublin é diferente, lá em Dublin a gente só pode passar com moedas e não tem troco. aqui é bem de boa e eles não cobraram nada, né, na real, a gente tá andando de graça, eu acho, porque por enquanto não saiu nada no meu cartão. Vamos, vamos dar um rolezinho aqui, ó. A gente parou pra ver o endereço, pra ver onde a gente ia, no final a gente saiu andando como sempre, esqueceu o tempo, a gente vai, olha o tamanhinho, então gente, a gente vai mandar mais um pouquinho, você é a nossa guia, a gente confia em você, a guia turística aqui, Marcela, olha as artes do cara ali, a gente passou, a gente passou, a gente tá voltando, top aqui a várias lojas, vários lugares da hora pra ir, bem movimentado mesmo, lembra muito São Paulo, top rapaziada, a gente vê a oportunidade de vir pra cá, é um lugar louco demais, saindo de Dublin rapidinho também, não dá nenhuma hora vindo até aqui, aqui tem vários pubs também, aqui as coisas eu acho que fecha mais tarde do que Dublin, não sei informar, mas eu acho que sim, né, é uma cidade grande, Dublin fecha duas e meia, três horas, três horas já tá tudo fechando, aqui eu acho que já deve ficar até mais tarde, mas eu dormi lá também, bem movimentado, vamos que vamos, seis e dez, escuridão, todo mundo bêbado, quem tá bêbado? Eu não tô bêbado não, não, todo mundo na rua eu tô falando, você acha que vai tá bêbado? Tá louco, quem? Você acha que a gente vai conseguir fumar? Má, a gente fumou má, com má, eu não fumo, eu não fumo, eu não fumo, ó o ônibus, dois andar, é o ônibus Harry Potter, né, é aqui a cidade de Harry Potter, top rapaziada, lógico que eu vou, eu aposto com vocês cenzão então, 100 euros, 100 euros, apostado, você vai apostar tudo, então a partir de hoje você vai apostar tudo, todos aqueles 15 vídeos tá apostado, aí rapaziada, seis e pouco da tarde e já tá uma escuridão, olha isso, parece que é tarde, e mais tarde a gente já vai ter que ir pro aeroporto, o aeroporto é um rolezinho daqui, demora umas duas horas mais ou menos até o aeroporto, porque a gente vai de ônibus, pega um ônibus e vai até o aeroporto, a gente fez uma loucura né, não fez roteiro nenhum, veio na cara e na coragem, mas tá sendo bom, top rapaziada, no que vamos, o cara ficou meio olhando ali, guardinho, olha aqui o pubzinho, agora a gente tá indo num pub onde a M&House ia, ela frequentava, era um dos pubs favoritos dela, bora lá né, parece que ela acertou na escolha, beleza, ixi, aconteceu algum bem, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, roubaram um chiclete ali no espaço, é, deve ter sido, continua aqui, tá preocupado porque as pessoas estão pensando, é, uou, caralho, e a gente tá pegando a parte do finalzinho, olha o resultado, é o fim, esse daqui é o fim do rolê, ainda não, a gente tá na metade, é, a gente vai pra balada ainda, é o fim de uma parte do rolê, a gente vai pra balada, segunda-feira, e a gente, e a gente ainda tem uma garrafa de vinho, daqui meia hora vocês vão ver de novo o Gabriel, abrindo essa câmera, não tá me aparecendo, tá, tá mostrando, tá por cima, ah não, mas aqui aparece maior, essa câmera, é, essa câmera, é, essa câmera, é, daqui meia hora vai aparecer o Gabriel, daqui meia hora vai aparecer o Gabriel numa balada, regaçando numa balada, é, você vê o estado da pessoa, não consegue nem terminar de falar, mas a gente tá aqui bem, estamos diretamente de Londres, olha como que tá da hora, rapaziada, tudo enfeitado já de Natal, a gente ainda tem mais uma garrafa de vinho, e a gente tá bem, eu acho que a gente vai tomar, não, a gente tá, tem bastante, tá cheio, tem bastante, olha os rickshaw, aqui tem rickshaw também, mano, essa rua é bem da hora, lembra um pouco a Paulista, bem iluminada, só que melhorada, né, uma Paulista melhorada, bem da hora, tá um friozinho, mas agora deu uma melhorada até, a gente tá bem equipado, também o álcool deu uma esquentada, né, bom demais, daqui a pouco a gente tem que ir para o aeroporto, ir embora, na verdade a gente vai pegar primeiro um ônibus, pra ir até o aeroporto, que é umas duas horas até lá, e depois partiu para Dublin de volta, né, voltar a rotina, amanhã tem escola, trampar, vamos que vamos, rapaziada, demora mais para chegar até o aeroporto de ônibus do que de avião até Dublin, 擺ada com aquela hã�, sim né, somente o aeroporto de ônibus do que de avião até Dublin o que pont화� gars Na minha cabeça, numa loja, um saco de pipoca que não tem preço, você vai lá, compra e vai embora, ia custar 15 pounds, pipoca com MM, você pagou quanto? 15 pounds, no final a gente pagou 18 na passagem de avião, 18 euros e ele pagou 15 pounds numa pipoca, por isso não tem preço? Foi mais caro do que a passagem, agora a gente vai ficando por aqui, vamos finalizando o nosso rolê, a gente já está perdido, calma, mas vamos mostrar ali para o rapaziada, olha como estava bonito, olha a roda gigante, a ponte está acesa, luzes, estamos finalizando o nosso rolê, sempre siga as luzes, porque o conselho da noite é, quando você se sentir no escuro, sempre siga as luzes, Siga as luzes, o caminho é o caminho das luzes, é o caminho das luzes, esse é o final do rolê rapaziada, passamos o dia em Londres, quase sendo atropelado de novo, esse pessoal doido, estamos juntos, corre, Boa Vamos finalizando por aqui rapaziada, valeu, passamos o dia hoje em Londres, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, bastante conteúdo, aí eu vou trazer mais, quero dar para fazer mais umas viagens, com mais tempo, dependendo da próxima, mais top né? É isso, cansado, tá errado, olha lá, já estamos perdidos de novo, já estou bem cansado, amanhã não sei se eu vou para a escola não hein, amanhã acho que eu só vou trabalhar, é isso rapaziada, vamos ficando por aqui, valeu, até a próxima, agora pegar o voo de volta aí, vamos que vamos, agora o caminho vai ser longo ainda, porque a gente está bem adiantado hein, agora são que horas, vamos ver, que horas são? Agora são exatamente 11 e meia, 11 e meia ainda, está bem cedo, para chegar no aeroporto, acho que o voo só sai lá por umas 6 horas, 5, é, vai demorar, mas é isso né, já vamos, porque a gente está cansado, a gente vai dar uma descansada lá no aeroporto, depois partiu, bora, valeu rapaziada, se inscreva aí no canal, curte, comenta, compartilha, e comenta aí qual reposta no país, valeu, Fui, finalizar, todo mundo morrendo de sede, e a água para em pé, não, mas tem que soltar um pouquinho, se não porque, a água como, nossa, é só com a gente que acontece isso, como a água para em pé, não vai poder abrir muito, se não, ela não vai, tem que ser assim, vai, ela não passa assim, aqui ó, agora, tem que ser assim, porque não vai poder encostar, não, não, assim, não, assim, não, vai quebrar, não vai pegar a água, cara, me estira, como que a água para em pé, cara, me estira, como que a água para em pé, cara, não, cara, peraí, deixa eu dar uma vez, não vai, mano, travou, você conseguiu mexer, aí, caraca, nossa, que difícil, você acorda noz, você acorda noz, Gabriel, nunca mais, eu faço isso, só esperar um pouquinho, passa rápido, só quatro horinhas, hein, que viagem barata, né, não, 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 não Tchau.